Boa noite, bem-vindo. Meu boa noite a todos e a todas, aos nossos agradecimentos por terem vindo. Acho que a Prefeitura tem que ser parceiro em todos os aspectos. Nós que lançamos agora, essa semana, o cartão do servidor, onde todo o funcionalismo público, independente do que seja, terá um poder de compra ou com cartão de crédito, mas isso somente dentro do município de Caxias, a gente precisava da cereja do bolo. Nós encontramos na pessoa do Ciro Bottini, um grande vendedor, que eu sempre converso e digo que comprei muito com ele no Shopping Time, quem não conhece, comprei muito. Eu tenho certeza que nós escolhemos, eu, Paulo, ser gentil, escolhemos o melhor, para que pudesse propagar, ensinar, mostrar as novas técnicas de como vender. E neste momento, com vocês, Ciro Bottini! Vamos lá, vamos vender, com licença. Vamos lá aqui para o meio dos queridos convidados. Aumenta um pouquinho o som para mim, por favor, microfone. Boa noite! Boa noite! Espera aí, gente, atenção. Eu, Bottini, sou um vendedor muito animado, muito barulhento, cheio de motivação, sou meio louco, gosto de gente que me recebe com barulho. Vai! Boa noite! Boa noite! Muito bom, muito bom. Quem gosta de vender aqui, levanta a mão para mim, por favor. Quem gosta de vender mais, levanta mais a mão, levanta mais a mão. Agora, quem gosta de vender muito e bater a meta, levanta a mão e faz assim, ó. Agora, levanta a mão e dá um perro. Ei! Quem gosta, deixa eu ver aqui, o negócio é o seguinte, hein. Vendedor bom e vendedor competitivo. Eu quero ver primeiro esse lado, depois esse lado. Vamos começar aqui, ó. Nesse lado aqui, ó. Todo mundo olhando para mim com cara de felicidade, porque o vendedor tem que estar sempre com cara de feliz, na loja, recebendo o seu cliente. Quem gosta de vender muito, levanta a mão e dá um perro para mim aqui. Fala assim para mim, ó. Eu vendo Bottini! Boa! Agora, esse lado aqui. Tem mais gente, hein. Todo mundo. De lá até o final. Todo mundo. Diga para mim assim, ó. Eu vendo Bottini! Eu vendo Bottini! Olha só, que beleza! Agora, de novo. Todo mundo junto, vai. Quem gosta de vender, já levanta a mão. Já deixa a mão levantada. Quem gosta de atender o cliente, bater a meta, ganhar aquele dinheirinho. Agora, quem gosta de dobrar a meta, dá um perro bem alto para mim. Vai! Vamos lá! Gostei! Gente animada! Bottini! Você veio, Bottini! Estou aqui para vender, vender, vender. Olha, gente. Eu vendo há 30 anos. Há mais de 30 anos eu vendo na TV, na internet, no rádio, em todas as plataformas.